Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de algumas características do método Vortex de Radiestesia aplicada aos negócios. Um sistema que nós temos divulgado aqui no Brasil e que tem peculiaridades, tem aspectos bem interessantes para o uso da radiestesia dentro do campo empresarial, financeiro e profissional. E uma dessas peculiaridades que eu costumo dizer é que é o seguinte, nós temos muitas diferenças entre aplicar radiestesia dentro do campo financeiro e aplicar um sistema de radiestesia que tenha sido desenhado para utilização dentro do campo financeiro e profissional. E essa é uma característica muito forte do sistema Vortex. Ele é um sistema desenhado para negócios. Então, ele é um sistema que é muito ajustado, ele é muito específico para isso. E nós vemos reflexos disso na utilização, no dia a dia. Porque quando nós pensamos no panorama da radiestesia hoje, suas aplicações dentro do campo de negócios, vejam, vários anúncios de radiestesia falam que você vai ganhar muito dinheiro com radiestesia. E é cada vez mais, inclusive, os anúncios meio que se focam dentro desses aspectos financeiros e profissionais. Muitos cursos de radiestesia prometem que você vai se tornar próspero. Mas, curiosamente, o que a gente acaba vendo no final é que boa parte desses cursos centram meio que todo o trabalho em vender radiestesia. Então, você ganha dinheiro com radiestesia vendendo atendimento de radiestesia. Ou, você ganha dinheiro com radiestesia dando curso de radiestesia. E por aí vai. Então, por isso que a gente tem visto, inclusive, aumentar muito o número de professores e de cursos no mercado. Porque, apesar de tudo que se fala dentro dos cursos, a maioria dos cursos não tem muito, na verdade, o que ensinar dentro do campo da radiestesia empresarial. Por isso que a gente vai ver as coisas meio que sempre dando círculos. Então, quando você vai ver nesses cursos, o que normalmente vai se falar? É a história do gráfico mágico. Ah, você seleciona lá um gráfico para resolver o problema. São as mesmas técnicas que a gente já vê para utilização em outros campos da radiestesia. Ou é a noção, por exemplo, que você vai lá e reequilibra o local com técnicas de geobiologia. E aí, como você vai fazer isso, o ambiente vai melhorar e a empresa vai prosperar. Então, são basicamente essas ideias. E aí, é o que eu falo, as pessoas se desenvolvem pouco com isso. Porque a gente aprende, praticamente em qualquer curso, que você pode utilizar a radiestesia em praticamente tudo da sua vida. Só que, na prática, as pessoas são formadas para serem atendentes de radiestesia, no final das contas. Atender de alguma forma. E esse é um dos grandes diferenciais do sistema Vortex. Porque ele é um sistema que realmente permite que você melhore as suas finanças, que você utilize para o seu crescimento financeiro, a radiestesia, dentro de qualquer campo. Inclusive, campos que não tem nada a ver com a radiestesia, você pode aplicar no seu consultório, por exemplo, se você é terapeuta, para você atrair mais clientes. Você pode aplicar dentro da sua empresa, você não precisa estar atendendo como radiestesista. Você pode aplicar o sistema Vortex dentro de um consultório, se você é dentista, dentro da sua mecânica, dentro de uma pequena empresa, dentro de uma grande empresa. Você não precisa estar atuando como radiestesista no dia a dia. Então, como eu digo, o sistema Vortex capacita a pessoa a ganhar dinheiro utilizando a radiestesia das mais variadas formas possíveis. Inclusive, dentro do campo que ela já atua. Sem grandes necessidades. Você não precisa se tornar terapeuta, por exemplo, para começar a oferir algum ganho com a radiestesia. Um outro aspecto, você também pode utilizar esse conhecimento para detectar novas oportunidades. Ok? Muita gente está meio perdida, tudo, né? E você pode utilizar esse conhecimento para detectar oportunidades de negócio, para detectar carreiras. Como eu falo, você não precisa atender como radiestesista. Você não precisa atuar exatamente. Mas, anos e anos atrás, momentos de grande dificuldade, foi justamente esse conhecimento que me ajudou a selecionar a minha carreira de trabalho. Me ajudou a tomar decisões importantes dentro da minha vida profissional e que realmente me auxiliaram muito. Me ajudaram realmente muito através do tempo. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Essa é uma das peculiaridades do sistema Vortex. E eu entendo, assim, que a grande diferença do sistema Vortex, para muita coisa que a gente vê de radiestesia, está nos detalhes. Mas, essa que é a grande coisa, entendeu? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, tá certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.